Vamos comentar quando que deve ser realizada a cirurgia de próstata aumentada em homens. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais que são as indicações para que se realize a cirurgia de próstata aumentada. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Essa queixa de ter uma próstata aumentada é uma das ocorrências, é uma das consultas mais comuns aqui no nosso convívio médico. Por quê? Nós atendemos muitos pacientes acima da faixa etária dos 50 anos de idade. E é justamente nessa população de pacientes que esse problema da próstata aumentada incide com maior frequência. Para que nós entendamos melhor o que acontece quando realizamos a cirurgia para próstata aumentada, Nesse tipo de cirurgia, no qual chamamos de prostatectomia simples, é retirado o miolo da próstata. E quando se retira esse miolo da próstata, a passagem de urina fica mais facilitada, fazendo com que os pacientes melhorem daquelas queixas de ter um jato urinário fraco, de aquela sensação que a bexiga não esvazia direito, de ir muitas vezes à noite para fazer xixi, que são as queixas mais comumente relacionadas com o problema do homem ter a próstata aumentada quando ele fica com um pouco mais de idade. Então, essa cirurgia, chamada de prostatectomia simples, Ela pode ser realizada através de uma cirurgia que no qual realizamos a raspagem da próstata, que é chamada de resecção transuretral da próstata, ou chamada de RTU de próstata. Essa cirurgia de prostatectomia simples, ela também pode ser realizada por via aberta, que é realizado um corte na barriga para retirar esse miolo da próstata. Ela pode ser realizada por via laparoscópica, no qual o médico introduz alguns trocáteres e faz alguns furinhos na barriga do paciente para retirar esse miolo, ou através de um aperfeiçoamento dessa técnica laparoscópica, que é através da cirurgia robótica, que o cirurgião comanda os braços de um robô para retirar também esse miolo dessa próstata. Então, basicamente, a cirurgia de prostatectomia simples pode ser realizada através da raspagem da próstata, pela cirurgia aberta ou através de uma via laparoscópica. Mas afinal, doutor, quais que são as indicações que fazem com que se tenha que realizar essa prostatectomia simples para pacientes que têm essa próstata aumentada? A primeira indicação que nós vamos dizer aqui nesse vídeo é no que diz respeito à presença de um quadro de retenção urinária aguda. O que é isso? O paciente tenta fazer xixi e a urina tranca de uma vez. Ele não consegue mais urinar depois de um determinado ponto. Então, vai se produzindo urina, a bexiga vai enchendo, vai enchendo e ele não consegue mais fazer xixi. Então, essa é uma situação extremamente ruim, é uma situação extremamente dolorosa que faz com que o paciente tenha que ir até o hospital. Ele tem que passar uma sonda para que se realize a drenagem dessa urina que estava acumulada. Então, para prevenir que possam ocorrer novos episódios de retenção urinária aguda e muitas vezes esses episódios podem acontecer em locais desprovidos de assistência médica adequada o paciente pode estar numa pescaria, por exemplo, e ter esse quadro de retenção urinária nós indicamos a realização da prostatectomia simples para que isso não venha a acontecer mais na sua vida. Então, nós indicamos a cirurgia para prevenir a ocorrência desse acontecimento. Outra indicação para a realização dessa cirurgia é quando o paciente apresenta a presença de uma resposta inadequada ao uso de medicamentos. Então, o paciente toma remédios para essa próstata aumentada e não está tendo uma boa resposta com isso. Então, o paciente, ele, por estar com um tratamento inadequado, muitas vezes ele fica muito insatisfeito e o médico propõe a cirurgia para destrancar essa urina a fim de que se melhorem esses sintomas que não estão conseguindo mais melhorar só com o uso desses medicamentos que o médico tinha receitado antes. Outra indicação nos quais nós podemos citar é a presença de infecções urinárias de repetição. Então, o paciente termina o tratamento com um antibiótico, passa mais algum tempo e ele tem novas infecções urinárias. Se essas infecções forem causadas pela presença dessa próstata aumentada, existe uma indicação para a realização dessa prostatectomia simples. Outra indicação que podemos também comentar diz a respeito de um quadro da presença de hematúria, que é a presença de sangue na urina, se ela for proveniente da próstata. Então, se esse sangramento é decorrente da presença dessa próstata aumentada, é também indicada a realização da cirurgia de prostatectomia para que se retire esse miolo da próstata, que em última análise é o que está provocando esse sangramento. Então, quando o paciente retira esse miolo, o sangramento tende a cessar. Por isso que nós indicamos a cirurgia também nesses casos. Outra indicação é quando, por conta dessa próstata aumentada, começa a haver alterações anatômicas nos rins, nos ureteres, que é o canal que leva a urina do rim em direção à bexiga, e na própria bexiga. Então, quando o paciente começa a apresentar uma dilatação desses órgãos, esses órgãos começam a se dilatar por conta do aumento da pressão dentro da bexiga, quando ele faz força para urinar e não está conseguindo fazer direito, essa pressão acaba se transmitindo para esses órgãos e sobe muitas vezes até o rim, fazendo com que o paciente possa até mesmo apresentar uma piora do funcionamento dos seus rins. Então, quando os rins estão dilatados, eles estão afetados por conta dessa próstata aumentada, também é uma indicação para que se realize essa cirurgia. E, por último, nós podemos também citar a presença de cálculos vesicais, que são pedras dentro da bexiga. Se o paciente apresenta cálculos vesicais, por conta também de um quadro de uma próstata aumentada, é necessário a realização da cirurgia. Por quê? Se você tem um cálculo, uma pedra dentro da bexiga, faz uma cirurgia para retirar essa pedra, mas não resolve o problema da próstata aumentada, o que vai acontecer? Vai passar mais algum tempo, e o paciente, por não estar conseguindo urinar direito, vai formar uma nova pedra dentro da bexiga. Então, para que isso não se repita mais, nós indicamos a cirurgia nesses pacientes. Então, essa é uma discussão que nós devemos ter com o nosso paciente. Nós devemos conversar sobre os aspectos que envolvem a realização da cirurgia, mas muitas vezes não tem outra coisa que nós possamos oferecer de melhor para o nosso paciente. Muitas vezes nós postergamos demais a realização da cirurgia, e com isso nós estamos somente atrasando a melhora clínica do nosso paciente. Então, quando o paciente apresenta essas alterações que eu falei, está muito incomodado com esses sintomas, a realização da cirurgia, pode ter certeza disso, é a melhor indicação para o seu caso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.